Música Eu costumo guardar as minhas linhas ou aqui nas argolas por família de cores, ó. Todo mundo próximo, os mesmos tons. Música Ou eu enrolo aqui, ó. Eu tiro, vou puxando e vou enrolando e guardo aqui. Vou enrolando aqui. E aí eu guardo nasquelas caixinhas de plástico que tem as divisões. Normalmente eu deixo ali também por família de cores, pra ficar mais fácil na hora que eu quero bordar e planejar o bordado. Música